Tem Reis que não tem uma única série que salva, mas janeiro de 2018 curiosamente teve uma boa oferta de séries acima da média. Foram 25 novas séries que eu avaliei e tem algumas boas na lista, sendo que umas quatro realmente valem a pena assistir. MacMafia Alex Goodman é um jovem investidor de origem russa que estudou finanças em Harvard e se tornou um investidor de sucesso em Londres, onde vive uma boa vida ao lado da sua esposa Rebecca. Acontece que sua família tem uma história oculta de envolvimento com a máfia russa. Essa história emerge depois do assassinato de um tio de Alex e isso o arrasta para o submundo do crime. MacMafia é uma daquelas séries que a gente inicialmente não dá muita coisa, mas que é legal e mais profunda do que parece. LA to Vegas Alguém teve a brilhante idéia de fazer uma série que se passa dentro de um voo noturno de sexta para sábado entre Los Angeles e Las Vegas. O enredo gira em torno da tripulação desse avião e dos passageiros, na sua maior parte viciados em jogos e vão passar o fim de semana em cassinos. LA to Vegas não decolou e já foi até cancelada. Girlfriends 3 amigas com uma certa idade nas costas que lidam com os problemas do dia a dia de cada uma delas. Olha, eu gosto de séries dramáticas principalmente quando elas acrescentam algo ou desafiam a minha inteligência. Girlfriends é apenas uma espécie de Sex in the City com atrizes muito mais velhas e muito mais tristes e muito mais chata. Kakeguri Uma série fechada, baseada em um anime, baseada em um mangá sobre um grupo de estudantes que são jogadores compulsivos e que passam o dia inteiro duelando em jogos de cartas. Os estudantes que ganham mandam em tudo e os que perdem se tornam escravos. Típica interpretação de mangás como japoneses dramáticos gritando como se o destino do mundo depende-se das cartas que eles têm na mão, e japonesinhas gemendo em momentos de tensão. Como vocês podem gostar dessas coisas? Groomwish Zoe Johnson é uma personagem da série Blackish que cresceu e agora foi para uma universidade, e Groomwish é sobre essa saída do ninho, onde a menina precisa lidar com amizades, sexo, drogas, relacionamentos e, de vez em quando, estudo. Eu não acompanho a série Blackish, e eu não conhecia a personagem, mas o spin-off não é de todo ruim não. Mas eu não sou o público-alvo e tenho séries mais legais na lista para acompanhar, mas ainda assim ela é bem escrita, cheia de referências para a cultura pop, para variar. 9-1-1 Explora a dificuldade na vida dos policiais, médicos e bombeiros que diariamente passam pelas mais assustadoras e impactantes situações de perigo. Apesar da série se vender como impactante, tudo o que eu vi foi o meu tempo escorrendo pelos meus olhos. É bem ruim, nem perca o seu tempo. 10-3 Derry Girls Uma espécie de malhação que se passa na Irlanda dos anos 90, em uma escola cheia de estudantes idiotas que fazem tudo errado o tempo todo. Tem um tom de comédia, mas não me fez rir. Tem um tom de drama, mas não me deixou interessado. É uma série muito específica e meio sem graça. Hard Sun Uma série policial em inglês em seis episódios sobre dois policiais que descobrem que o mundo pode acabar daqui a cinco anos e por causa dessa descoberta eles acabam envolvidos em uma trama conspiratória sobre o fim do mundo. A premissa é boa e os atores até conseguem segurar o interesse de quem assiste, mas não espere nada assim muito diferente. Imagina se você sabe que o mundo vai acabar, mas ok, a gente continua a perseguir a serial Valkyrie antes que o mundo acabe. The Child A morte de um garoto gera uma série de acontecimentos que impacta uma comunidade negra de um bairro de Chicago e acaba por conectar a vida dos moradores de maneiras inesperadas. The Wire é a melhor série de todos os tempos e vira e mexe surge uma série aqui e outra ali dizendo que será nova The Wire, que é inspirada em The Wire ou que carrega o DNA de The Wire. Até Luke Cage tentou vender essa ideia só por ter personagens negros. The Chai tem que comer muito, mas muito feijão para chegar aos pés de The Wire, mas ainda assim foi a série que conseguiu me dar a melhor impressão, a impressão de estar vendo algo parecido. É mais otimista e mais leve e em vez de se passar em Baltimore se passa em Chicago e tem um texto até que eficiente e bons personagens. Next of King, minissérie sobre Mona, uma médica de origem paquistanesa que mora em Londres e cujo irmão, também médico, foi sequestrado e brutalmente assassinado na sua terra natal. Assim Mona segue para o Paquistão para continuar o trabalho dele e acaba por descobrir segredos de família, traição, conspiração e assassinato. Um drama meio óbvio, pouco criativo, cheio de furos de roteiro e personagens mal desenvolvidos. Liberty Crossing, uma comédia sobre jovens que trabalham em uma agência secreta governamental de inteligência contra terrorismo e que precisam lidar com suas próprias limitações e com a burocracia. Série que não faz muito sentido existir, apesar de não ser a pior coisa do mundo. Eu só não descobri ainda porque ela existe. Passem um canal que ninguém sabe que existe, tem um ar meio amador, foi bem difícil de encontrar e não está listada nem no Rotten to Make. Kiri, minissérie inglesa sobre uma garotinha negra chamada Kiri que pouco antes de ser adotada é sequestrada. O enredo acompanha a trilha de mentiras, culpa e tristeza encontrada pela assistente social em busca da menina. Drama que não me gerou empatia, eu não consegui mergulhar na história em nenhum momento, mas eu sou meio sem coração mesmo e vocês sabem disso. Burden of Truth Joanna Hanley é uma advogada da cidade grande que retorna para sua cidadezinha natal para defender uma indústria farmacêutica que pode estar causando uma doença misteriosa nas meninas da cidade. Série ruim, contexto ruim, atuações ruins e diálogos que em alguns momentos não fazem o menor sentido. Quando o pior já foi renovada. Alone Together acompanha a vida desinteressante de dois jovens adultos, melhores amigos que não tem nada na cabeça. Ele é um carinha rico e não precisa fazer nada da vida. Ela é uma garota pobre que vive na onda do carinha rico. E os dois tem um relacionamento platônico. Bobagem com cara de sketch do YouTube. Black Lightning Jefferson Pierce é um diretor de escola aparentemente comum que, para salvar suas filhas Anissa e Jennifer de uma organização criminosa, volta às origens e traz de volta o até então aposentado super-herói Raio Negro. Quando eu terminei de assistir ao episódio piloto eu fiquei com a impressão de que poderia ser promissor, com uma pegada mais adulta, melhor que as outras séries de super-heróis no canal CW. Mas não com 10 ou 15 minutos a gente percebe que é mais do mesmo, o roteiro é fraco, mal escrito, com personagens que forçam demais a barra. Sem contar aquela filha mais nova que faz tanta cagrables que ela merecia uma surra de havaiana de pau. Ô criaturinha irritante. The Pannies. Uma família vai para a Flórida, para o enterro de um parente, e lá eles descobrem que o pai vendeu tudo onde moravam e comprou a casa do falecido e a sua lavanderia. Sem contar pra ninguém. The Pannies é um spin-off de House of Pannies, uma série que eu nunca tinha ouvido falar, produzida por Tyler Perry e que poderia ter continuado assim. Corporate. Uma comédia que mostra o ponto de vista sombrio e nervoso sobre a vida de executivos juniors que tentam crescer em uma empresa multinacional sem alma. A ideia de ser uma comédia que zoa com todos os clichês da vida sem alma dos executivos de uma multinacional funciona, mas é sombria demais para ser uma comédia. Ainda assim eu não consegui parar de ver e o pior, me lembrei demais da época em que eu trabalhava em empresas. É tão difícil uma série realmente arriscar, sair da casinha, que quando isso acontece eu me empolgo. Se você está cansado da mesmice, essa é a sua dica. Britânia. No ano 43 d.C. o exército romano retorna para uma nova invasão às ilhas britânicas, com o intuito de esmagar os celtas, habitantes misteriosos da ilha, que são guerreiros e têm poderes místicos capazes de se conectarem com as forças poderosas do submundo. Mais uma série medieval, mística, cheia de guerreiros e mágicos, que tenta conquistar os fãs de Game of Thrones. Não é a pior coisa para ver, não. Pode até conseguir conquistar esses fãs. Counterpart Depois de descobrir que a agência de espionagem para a qual ele trabalha em Berlim está escondendo um portal que dá acesso para uma dimensão paralela, um burocrata de baixo escalão da ONU é jogado para um mundo sombrio de intrigas e perigos, e ele precisa descobrir se pode ou não confiar na sua versão que veio da Dimensão Paralela. Série de ficção científica com uma boa dose de espionagem que vale a pena dar uma olhada mais pela interpretação de J.K. Simmons que pela história que tem assim os seus furos. O legal aqui é que o lance da Dimensão Paralela tem uma explicação até que plausível e dá pra gente até acreditar nela. Foi renovada para uma segunda temporada e já estamos conversando para uma terceira. The Resident Um jovem médico idealista começa a trabalhar sobre os olhares de um brilhante e difícil médico residente que não esconde o que é bom e o que é ruim dentro da medicina moderna. Vidas podem ser salvas ou perdidas, mas as expectativas serão sempre destruídas. Eu não sou fã de séries médicas, mas essa, mesmo cheia de clichês do gênero, parece que dá pra assistir. Quero dizer, eu vi dois episódios e pra mim tá bom demais. Mas quem gosta do gênero, veja. Mosaic foi uma série criada e dirigida por Steven Soderbergh que foi originalmente pensada para ser um experimento onde o espectador poderia assistir a trechos diferentes da história sobre a perspectiva de vários personagens numa narrativa não linear que seria oferecida em um aplicativo da HBO. A ideia era legal, com várias partes que entregavam o lance de mistério e assassinato, mas eu acho que ninguém entendeu muito bem a proposta ou a estrutura desordenada afastou o público. Depois o diretor montou uma nova versão, em seis episódios, que contava a história como o público tá acostumado. Vale a pena dar uma olhada assim. The Alienist O repórter criminalista John Boo se encontra com o psicólogo Dr. Laszlo Kressler e juntos eles passam a investigar um serial killer em Nova York no final do século 19. Produzida por Cary Fukunaga de True Detective, com grandes nomes no elenco, parecia ser uma série intensa, mas no final das contas não tinha a energia narrativa necessária para fazer a série encantar. Foi cancelada. Let's Get Physical Joe é um gordinho que não quer assumir a academia de ginástica que seu pai, o poderoso chefão da ginástica aeróbica, deixou para ele como herança. Mas aí ele é desafiado pelo dono da academia concorrente e assume a academia, além, claro, de ter que entrar em forma no tal campeonato de aeróbica. Se você ouviu tudo o que eu disse e ainda assim não desistiu de assistir, veja, é uma bobagem com o humor dos anos 80. O ACO O ACO Minissérie dramática daquelas baseadas em histórias reais de crimes que só interessam mesmo para os americanos. É sobre o que aconteceu quando o FBI cercou uma fazenda de um grupo religioso fanático liderado por David Koresh no Texas que resultou em vários mortos. Não que o ACO seja uma das melhores séries de 2018 ou que vai ganhar vários prêmios, pelo contrário, pouca gente vai prestar atenção nela. Mas ainda assim tem um bom ritmo, bons atores e vai funcionar para quem gosta dessas histórias reais. The New Legends of Monkey Uma série inspirada por uma fábula chinesa sobre a jornada de uma garota adolescente e um trio de deuses caídos e a tentativa deles acabarem com o reinado de um demônio e restaurar o equilíbrio no mundo. Atores ruins, personagens piores, produção tosca, roteiro cheio de clichês e computação gráfica estilo Chaves. Eu me impressiono como um produto tão ruim ainda é produzido em pleno 2018. A lista das novas séries de 2018 vai continuar, amanhã tem outro vídeo, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E se você é fã das novas séries, ative as notificações e fique ligado. E lembre-se, o Neve Nervo Janto não dá dinheiro ruim.